Olá Tolkien Talkers! E se Tolkien, em vez de ter criado apenas um legendário, tivesse criado dois legendários? Casa do Natal, Pólo Morte, 22 de Dezembro de 1920. Querido John, sei que perguntaste ao papá como eu era e onde morava. Desenhei-me e à minha casa para tu veres. Toma bem conta do desenho. Estou de partida para Oxford com um monte de brinquedos. Alguns são para ti. Espero chegar a tempo. Esta noite, a camada de neve está muito espessa no Pólo Norte. Do Pai Natal, que gosta muito de ti. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é. Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje vamos falar um pouco das cartas, do livro das cartas do Pai Natal. Eu deixo já aqui um pequeno disclaimer. Eu não vou dizer Papai Noel, como vocês dizem aí. Vou dizer sim, Pai Natal. Por isso, espero que não se confundam. E como disse, vamos falar do livro aqui, mas não vamos fazer a resenha. O Sérgio já tem uma resenha bem antiga aqui no canal. O TT88, podem conferir lá para saberem todas as informações sobre o livro e as edições em si. Hoje vamos falar um pouco desta pequena mitologia. A mitologia que envolve as cartas que Tolkien escreveu aos seus filhos e também histórias do Polo Norte. A primeira carta do Pai Natal que Tolkien escreveu foi em 1920 ao seu filho mais velho, John, que tinha 3 anos. E a última foi em 1942 à sua filha mais nova, Priscila, quando esta tinha 14 anos. Se o legendário, legendário no original, é como é conhecido todo o mundo que Tolkien criou, que envolve a Terra-média, nós temos aqui um pequeno mini legendário, lá está, que envolve as cartas do Pai Natal. Temos personagens, lugares, temos também línguas e alfabetos e temos alguns ex também do real legendário de Tolkien. Durante todos esses anos, Tolkien escreveu aos seus filhos diversas cartas, onde Tolkien era o Pai Natal e contava as aventuras que se passavam ao longo do ano no Polo Norte. Podemos dizer também que era um pequeno mundo secundário que estava diretamente ligado ao mundo primário, uma vez que certos acontecimentos do mundo primário eram justificados com situações desse pequeno mundo secundário. Vamos começar pelo Polo Norte. No Polo Norte, onde o Pai Natal vive, ele tinha primeiro uma casa, que era junto ao mastro, ao grande pico do Polo Norte, que o urso polar acabou por partir. E depois o Pai Natal teve que mudar a sua casa para cima de um penhasco que ficou chamado como a Casa das Escarpas, ou então, no original, Cliff House, que era bem no topo do mundo. Temos também a Lapona, que é um local de onde vieram as suas renas, um local de magos. Temos também as caves e também o norte da Grunlândia. Em termos de personagens, temos o Pai Natal, o Father Christmas, também conhecido como Daddy Noel, ou também como Father Nicholas Christmas. O Nicholas vem do São Nicolau, um antecedente do nosso Pai Natal dos dias de hoje. Temos o seu grande melhor amigo, o seu ajudante, a pessoa que mais aparece nas cartas, a seguir ao Pai Natal e que também escreve as cartas, também escrevia cartas para os filhos de Tolkien, é o urso polar. Urso polar, na língua em Ártic, porque existe uma língua chamada Ártic, o nome do urso polar é Carro. Temos também os dois sobrinhos do urso polar, que são crias, são bebés ursinhos, que se chamam Paxo e Val Kutuka, que em finlandês os seus nomes significam gordo e pelo branco. Temos também um elfo que está ao serviço do Pai Natal, que aparece mais tarde na história, e que também escreve cartas para os filhos de Tolkien, que é o Ilbereth. Ilbereth faz lembrar que nome? Exato, Helbereth, que é o nome em Sindarin, para a Vale Varda. Temos também um personagem curioso, que é o Homem da Lua, e que também aparece noutros textos de Tolkien. Aparece em alguns poemas, aparece também no conto infantil Roverandom, e também o temos nas primeiras versões do Legendário, no The Book of Lost Tales, o livro dos contos perdidos, do History of Middle-Herd. Outro personagem curioso é o Snowman, que aqui em português é traduzido como boneco de neve. Ele aparece pela primeira vez na carta de 1926 e é jardineiro do Pai Natal. Mais tarde, quando o urso polar está a brincar com ele e lhe manda bolas de neve, ele cai do penhasco e desfaz-se. Aquilo que o Pai Natal diz é, teremos de fazer um novo jardineiro. O Snowman pertence ao povo do Snowman e que também tem o Snowboys, que são os seus filhos, e também se fala nos Snowbabies. No entanto, o que Tolkien diz sobre o Snowman é, fizemos uma festa com os meninos de neve, os Snowboys, filhos dos bonecos de neve, que são o único tipo de pessoas que vivem perto. Não são homens feitos de neve, claro, embora o meu jardineiro, que é o mais velho de todos os bonecos de neve, às vezes faça o desenho de um homem, feito de neve, em vez de assinar o seu nome. Ou seja, nesta carta aqui, de 1930, o Pai Natal diz que o Snowman, que era o seu jardineiro, era o mais velho de todos os homens de neve, de todos os bonecos de neve. No entanto, será que este novo boneco de neve, este novo Snowman, é o mesmo Snowman da carta onde ele apareceu pela primeira vez, em 1926, uma vez que Tolkien disse que ele teria de arranjar um novo Snowman? Será que é o mesmo? Será que o reconstruíram? Será que não? Será que é outro diferente? Pronto, não temos como saber. Temos também vários personagens ursos, temos o Great Bear, o Grande Urso, que é um primo e amigo distante do Urso Polar, temos também o Cave Bear, que é o Urso das Cavernas, o mais velho de todos os ursos das cavernas, e também tem os seus netos, os Cave Cubs, ou seja, as crias da caverna. Temos também a Great Seal, a Grande Foca, que dorme debaixo do gelo, temos o Olaf, que é um alinhador, e também temos o Bellman, Homem do Sino, que aparece numa carta em 1934, mas o Pai Natal diz que não sabe porque é que ele se chama Homem do Sino, uma vez que não toca sino nenhum. Ele simplesmente é um inspetor de chaminés, e que começa o seu trabalho quando se começam a acender as primeiras lareiras. E é verdade, neste pequeno legendário, temos também dragões. Quando o Homem da Lua estava na casa do Pai Natal, ele deixou-se dormir e deixou a Lua lá em cima sozinha. A noite estava escura e aí apareceram diversos dragões. E agora vamos à família do próprio Pai Natal, do Papai Noel. Então, o pai do Pai Natal é o Grandfather Yule, o avô Yule. Como o César disse no vídeo da resenha do livro aqui, das cartas do Pai Natal, Ronald Kings, nas notas do livro, escreve que, do facto de Yule ser um festival pagão, precursor do nosso Natal que celebramos hoje em dia, que se fechava também na mesma altura. Ou seja, o Grandfather Yule é pai do Pai Natal, assim como Yule apareceu antes, é o pai do Natal que temos hoje em dia. O Pai Natal tem um irmão que é o Homem Verde, o Green Brother. E quem será este Homem Verde e porquê é que aparece aqui na história? Deborah e Ivor Rogers, que escreveram o livro J.R.R. Tolkien, A Critical Biography, em 1982, dizem que este Homem Verde, o Green Brother, representa a primavera e toda a fertilidade, os mitos antigos que relacionam a primavera com a fertilidade e que também têm semelhanças ao Green Knight. No entanto, Chris Swank sugeriu que o irmão verde, o Green Brother, é uma representação das imagens que tínhamos do Pai Natal anteriormente, quando o Pai Natal, em vez de aparecer a vermelho, como temos hoje em dia, vinha vestido de verde. Agora vamos passar aos elfos e temos diversas raças de elfos. Temos os Snow Elves, os elfos da neve, temos os elfos vermelhos, Red Elves ou Red Gnomes e também os Green Elves, elfos verdes. Os Snow Elves são elfos que viviam no Polo Norte e que eram branquinhos, que se vestiam de branco para serem muitas vezes confundidos com a neve. Os Elves Verdes e os Elves Vermelhos são duas raças parentes. No entanto, os Elves Vermelhos dizem-se que viviam na Noruega e que vieram ajudar o Pai Natal na luta contra os Goblins. Mais para a frente nas cartas, sabemos que os Green Elves e os Red Elves, os Elves Vermelhos e os Elves Verdes, foram viver com o Pai Natal para a sua casa para os ajudarem em todas as tarefas que envolvem o Natal. E agora vamos passar para os Goblins, os Goblins que aqui em português são traduzidos como doentes e aí no Brasil são traduzidos como trasgos. Aqui podemos já relacionar com os Goblins e com os Orcs que aparecem no Legendário, pois eles aqui também são inimigos. São os inimigos de longa data, dos Elves e também dos Ursos das Cavernas e de maioritariamente toda a gente do Polo Norte. Sabemos também que os Goblins montavam uns cavalos que se chamam Drassil, que são uma espécie de cavalos anões da raça Dachshund, que é aquela raça dos cães Salsicha. E sabemos também que anteriormente no Polo Norte viveram homens. Então vieram os homens, imaginem. O Urso das Cavernas diz que havia muitos por aí. Em certa altura, quando o Polo Norte era no outro lado qualquer. Isto foi muito antes do meu tempo e nunca ouvi o velho Aboyul sequer mencioná-lo. Por isso não sei se ele estava só a dizer disparados ou não. Muitas das figuras foram feitas por estes homens das Cavernas. Antes de passarmos para os alfabetos e às línguas, vamos falar também só aqui de um pequeno elemento que também está presente no Legendário. O Pai Natal, na última guerra, quando eles lutam contra os Goblins, ele tem de tocar na grande corneta. Aqui em Portugal se chama Feixo de Vento, no original Wind Beam. O Wind Beam aparece nas primeiras versões do Senhor dos Anéis que encontramos no The History of Middle Earth. Wind Beam era a corneta de Elendil e quando os povos livres vão para a última batalha em frente ao Portão Negro, Frodo e Sam, que estão dentro de Mordor, houve então a corneta a ser tocada. No entanto, a presença da corneta não avançou para fazer parte dos escritos finais do Senhor dos Anéis. Também aqui, duas pequenas referências ao Hobbit. Temos numa imagem um pequeno Isarag, um sneak peek, onde aparece o Smog e onde aparece também o Gollum. É a única ilustração de Gollum que temos de Tolkien. O Sérgio também fala sobre isso no vídeo onde temos curiosidades sobre o Hobbit. Vou deixar aqui o link em baixo na caixa de descrição. Agora, passando para a língua e para os alfabetos. Estamos a falar de Tolkien, não é? Línguas e alfabetos não poderiam faltar. E então, temos o Ártico. O Ártico era a língua falada no Polo Norte. O seu alfabeto era semelhante ao nosso. Por exemplo, o T era desenhado como se fosse uma seta virada para cima e o O era desenhado como se fosse um U. O nosso urso polar, ele chega a escrever uma pequena frase em Ártico onde diz Adeus, até à próxima e espero que seja em breve. Temos também a escrita dos homens que era com desenhos de animais e pessoas. Muitas das figuras foram feitas por estes homens das cavernas. Os melhores deles. Especialmente os grandes, quase em tamanho real. De animais, alguns dos quais já desapareceram. Há dragões e bastantes mamudes. Os homens também puseram algumas das marcas e figuras pretas ali. Mas os doentes rabiscaram por todo o lado. Não sabem desenhar bem e, de qualquer maneira, gostam mais de formas estranhas e ameaçadoras. Fala-se também aqui no alfabeto dos Goblins que também pode ser tem umas semelhanças com o Quenya. E também se fala Elfic no Polo Norte. O ajudante do Pai Natal, Wilbereth, ele chega a desejar um bom Natal aos filhos de Tolkien em Elfo que tem algumas semelhanças com o Sindarin. Casa das Escarpas, Polo Norte, Natal de 1943 Minha querida Priscila, um Natal muito feliz. Suponho que deverás pendurar a tua meia uma última vez. Espero que sim, pois eu tenho umas boas coisinhas para ti. Depois disto, terei de dizer adeus. Mais ou menos. Quer dizer, eu não te esquecerei. Mantemos sempre os velhos números dos nossos velhos amigos. Bem, como as suas cartas. E mais tarde esperamos voltar, quando eles crescerem e tiverem as suas próprias casas e filhos. Os meus mensageiros dizem-me que as pessoas chamam sombrio a este ano. Eu penso que elas querem dizer infeliz. E é mesmo, receio. Em muitos lugares onde eu gostava especialmente de ir. Mas estou muito contente por saber que não estás verdadeiramente infeliz. Não estejas. Eu ainda estou bem vivo e voltarei em breve. Tão alegre como sempre. Não houve danos no meu país. Embora as minhas provisões estejam bastante em baixo. Espero corrigir isso em breve. Urso polar, demasiado cansado para escrever sozinho, diz ele. E estou a sério. Manda uma mensagem especial para ti. Beijos e um abraço. Ele diz. Pergunta-lhe se ainda tens um urso chamado Silly Billy. Ou uma coisa parecida. Ou já se estragou. Manda um abraço aos outros. John, e Michael, e Christopher. E claro, a todos os teus animaizinhos. De que costumavas falar-me. O urso polar e todas as crias estão muito bem. Têm sido mesmo muito bem comportados este ano. E tiveram pouco tempo para fazer travessuras. Espero que encontres a maior parte das coisas que querias. E lamento muito por já não ter línguas de gato. Mas mandei quase todos os livros que pediste. Espero que a tua meia te pareça bem preenchida. Com um grande, grande abraço do teu velho amigo. Pai Natal. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Onde fizemos aqui um pequeno resumo do mini legendário do Pai Natal. Das cartas do Pai Natal de Tolkien. Eu vou deixar aqui em baixo os links dos vídeos que mencionei aqui em baixo. E também os links dos vídeos onde fazemos as leituras das cartas do Pai Natal, do Father Christmas, do Papai Noel, como lhe quiserem chamar. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, deixem like, comentem em baixo o que acharam. E subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais. E também podem seguir as páginas parceiras do canal. Têm diversas outras formas para nos poderem ajudar. Podem comprar livros através dos nossos links da Amazon. Subscrever também a Amazon Prime Video através do link do TT. e tornarem-se padrinho ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. Um feliz Natal e um grande beijinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.